Salve, salve, olha, bom dia, boa tarde, boa noite, cara, vamos falar da saga Cristiano Ronaldo Parece que ele tá realmente determinado em sair do United, então, separei ali alguns times pela tela e dá pra ver alguns times E eu vou tentar colocar meu ponto na mesa, já que ele tá tão desesperado pra sair, quer jogar Champions League Quer vencer alguma coisa, então, vamos aqui desenhar alguns parâmetros, né, algumas conjecturas Alguns cenários, né, enfim, então, like, se inscreve no canal, dá aquela força, compartilha, belezinha? Vamos lá, cara, sem mudanças na situação do Cristiano Ronaldo O United insiste que ele não tá à venda, Cristiano Ronaldo falou pro Terrague nas últimas 24 horas que ele ainda quer sair O agente dele, Jorge Mendes, vai tentar novamente encontrar uma solução Esperar é uma estratégia, né, como o ano passado com a Juventus Pra quem não lembra do ano passado, realmente tá aparecendo uma situação bem parecida A Juventus passou o julho inteiro, começo de agosto, falando, ó, ele não tá à venda, faz parte do projeto E o Jorge Mendes, ó, oferecendo pros times, né Aí teve aquele lance do City, que esquentou com o City, mas em 24, 36 horas ele fechou com o United e retornou para a Manchester, né Então, cara, realmente parece que a situação do Cristiano Ronaldo vai se arrastar agosto inteiro praticamente aí, eu acho Porque se espelhar um pouco do que foi ano passado, enfim, o Jorge Mendes continua aí, né O Duncan Carson, esse maluco aqui, velho, é bom deixar claro, foi o primeiro que noticiou que o Cristiano Ronaldo queria sair do United Queria pedir pra sair Eu não sei se ele é algum primo distante do Jorge Mendes, se ele descobriu algum podre do Jorge Mendes, eu não sei, velho Mas ele foi o primeiro Aí ele falou Cristiano Ronaldo é dito que foi encorajado pelo interesse do Atlético de Madrid e pelo Bayern de Munique, né E espera que o United seja persuadido a abrir mão do segundo ano de contrato, né Que eles acordaram no último verão Ah, isso aqui é palhaçada, na minha opinião Vocês vão me desculpar, isso aqui é, meu amigo, aí calma, é menos, né É menos Porque, cara, ele tá falando aqui que o Cristiano Ronaldo espera Que o United abra mão do segundo ano de contrato Porque tem um contrato de dois anos quando ele retornou, né Aí eles querem que abra mão do segundo ano, literalmente, fica livre no mercado Aí não, né, aí calma, né Isso aqui ainda eu acho que é um negócio Você quer sair, show de bola Mas pelo menos traz, pelo menos ali 10 milhões de euros O prejuízo não ser grande, sai mesmo com uma venda Mesmo pra mim poder compor aqui alguma contratação Porque sai de graça assim, não, né Calma, né, Cristiano Aí é demais Não, você quer sair, você tá no seu direito Me traga uma proposta, mas de graça sim Aí é demais, né, papai Aqui é o Cristiano Ronaldo Esse mês rejeitou uma proposta de 300 milhões de euros Para passar dois anos na Arábia Saudita Cara, esse aqui é verdade E é true da true, velho Ele recusou Não sei se recusar talvez seja a palavra Talvez ele deixou ali de stand by, né Mas, cara, 150 milhões de euros por temporada Caralho, muita grana Mas, mano, eu acho que ele já tem grana aí Para dar e vender, né Literalmente Mas, enfim, cara Vamos lá Vamos conjecturar Vamos imaginar O cenário O Cristiano Ronaldo quer jogar a Champions League E ir para um time que dispute títulos Obviamente Outra coisa Que ele joga e sai titular Obviamente Vêm dois times muito favoritos a esse perfil Que precisam de um nove Jogam a Champions League e disputam o título Chelsea e Bayern Esses dois times Já cansamos de falar Publicamente Recusaram O Cristiano Ronaldo O Bayern até mais, né O Chelsea é aquela coisa Ah, o Tuchel não quer Mas aquela coisa Aí, aquela coisa O verão também é longo Até dia 31 de agosto Muita coisa pode acontecer Porque, cara Vamos lembrar A temporada começa dia 12, dia 13 Aí, vai que Chelsea e Bayern de Munique Começam a temporada mal Não conseguem fazer gol O Cristiano Ronaldo vira uma opção Entendeu? Então, por isso que eu falo O verão é longo, meu amigo Então, esse negócio de descartar É bom deixar até a página 9 Mas vamos trabalhar no cenário que descarta, né Aí, vem o Atlético de Madrid Que realmente é um cenário Um cenário possível Palpável Uma opção, né Aí, aquela coisa O Atlético de Madrid precisa vender Precisa se livrar de uma parte salarial É um time que gastou muito nos últimos anos Ainda tem muita coisa pra pagar Você vê, tem o Sérgio Witzel de graça O Samuel Lino 8 milhões de euros Só o Molina 10 mais 5 Não tá mais esbanjando Como foi anos atrás aí, né Então, aquela coisa Pra trazer o Cristiano Precisa vender de 40 a 45 milhões de euros E limpar uma parte da folha salarial Aí, tem a situação do Morata Que a Juventus quer muito ele Tem o Saúl Que ganha um salário alto E o Atlético de Madrid Tá disposto a vender Dizem, dizem, dizem As más línguas As más línguas Que o Griezmann também Pode ser uma opção Caso chegue uma proposta por ele É bom lembrar O Griezmann Ainda é jogador do Barcelona Então, cara Tem a situação do Leymar Mas o Leymar acabou de renovar Vai que aparece uma venda surpresa Um Renan Lodi Um Rodrigo Depou Um Correia E sabe o dia de amanhã O verão é longo Como eu sempre falo Realmente é uma opção Mas, no momento Essas três opções Estão complicadas Aí, cara Eu desenvolvi aqui Eu separei aqui Quatro opções Que, cara Eu vejo que faz um certo sentido Que ele vai jogar A Champions League E que pode Disputar título Ajax Vai jogar a Champions League É o time que sempre incomoda E outra coisa O que é apelativo Para o Cristiano É... Vai ganhar o Copa Prato Holandês Vai ganhar provavelmente A Copa da Holanda Vai morrer De fazer gols É mais... Pô, o seu objetivo dele É chegar a mil gols Daí passar uns dois anos Na Holanda lá, meu amigo Porque, cara O Ajax É muito superior A outros times Aí você vai jogar ao lado De Berguin Antony Tadit Berguin Só o cara Para lhe alimentar Ali, meu amigo É só você Entendeu? É só recebendo bola Cara Eu acho que Disputa título local Joga a Champions League Mano E você tá na vitrine É o Ajax É o time de tradição Né? Então, cara Mas é uma opção Vai morrer de fazer gol Vai jogar a Champions League Obviamente O salário Vai ter que ser Bem reduzido Vai ter que realmente Reduzir o salário Para quantias Bem honestas Mas enfim Por que não? Veio o Cristiano Ronaldo Com uma camisa histórica Que é o Ajax Mas Pode parecer loucura? Pode parecer loucura Mas não é o que ele quer Até ele junta Gols Títulos E a Champions League Outra opção é o Milan O Milan não tem um 9 9 Você tem Ibrahimovic Que tá lesionado Só volta Talvez Mais no final do ano Girro Origi Outra coisa Vamos lembrar Os novos donos do Milan São o que? Americanos Você acha que um americaninho Chegando agora Não adoraria fazer um marketing Pesado Com o Cristiano Ronaldo Usando a camisa Que ele acabou de comprar? Hã? Hã? Por que não Com o Cristiano Ronaldo no Milan Voltar pra Itália E o Milan Tinha pra disputar italiano Com o Cristiano Ronaldo Eu acho que contratando Uma ou duas peças Pode disputar umas oitavas Pode sonhar com umas quartas Tira de Champions League E aí já é pesado Mas por que não O Milan com o Cristiano Ronaldo Origi Girro e Ibrahimovic Atualmente Se juntar os três E mudar o Cristiano Por que não? Por que não o Milan? Eu acho que mano É um negócio que cara Não me duvidaria Se aparecesse rumor Não duvidaria Entendeu? O bom filho A casa torna Sporting Sporting Por que não voltar? Já teve esse rumor Né? Esse rumor que Poderia voltar E tudo mais O Cristiano Ronaldo No Instagram mesmo Falou que era fake Ele comentou lá Fake Mas por que não? Voltava pra Portugal Perto da família Cara O 9 do Cristiano Do 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 Perdeu Perdeu Fábio Vieira Perdeu Vintinha Perdeu Um núcleo De meio campo Muito forte Enfraqueceu O Porto Por que não Voltar pra Portugal? Por que não Voltar pro Sporting? É titular Joga Champions League E disputa Título E também Acho que Portugal Fazeria Muitos gols Por que não? Última opção Borussia Dortmund O Haller Infelizmente Minhas orações Por Haller Entendeu? Teve o lance Do câncer Tá precisando 9 O Borussia Dortmund Parece que tá esperando Sair realmente O diagnóstico Do que aconteceu Com o Haller Pra saber o tempo De recuperação Pra saber Se vai se movimentar No mercado Até interessante Porque eu tinha feito Um BCI dica Sobre isso E dois dos nomes Que eu indiquei lá Apareceram na lista Do Borussia Dortmund Mas é isso É vídeo mais pra frente O Cristiano Ronaldo Vinha a opção Pro Borussia Dortmund 10 bilhões E um dinheiros ali Eu acho que o Dortmund Gastaria Pra jogar lá Do Mahlen Do ADM Do Marco Reus Do Julian Brent Do Reina Seria interessante Jogaria Champions League E cara Quer queira Quer não Disputaria O título alemão Chegaria pra disputar Se vai ganhar E é bem complicado Mas mano Por que não Porra Cristiano Ronaldo Com o uniforme Do Borussia Dortmund Na mural amarela Amarela Seria foda pra caramba É uma opção Joga Champions League Disputa Título Eu acho que na Bundesliga Do Borussia Dortmund Ele faria seus 20 25 gols Tranquilamente Eu acho que no Bayern Com aqueles jogadores Do Bayern Ele faria 30 35 Do Borussia Dortmund Por que não jogar Do lado do Julian Bellyham Seria legal Por que não Por que não Tamo junto É nóis Valeu Falou